Vai, vai, vai Queen, vai, vai, tá chegando, mais um pouco, mais um pouco isso, vai assim mesmo, vai, vai Queen, vai, não desista, vai Queen, vai Queen, não desista, vai Queen, vai Queen, vai Queen, vai Queen, força! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, 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 um Ela é tão bonita, mas sim, passa ligeiro Momentos tão bonitos, bens adquiridos Mas tudo aqui é passageiro Não adianta enriquecer se você vai envelhecer E tudo vai ficar aqui Ter filho, vê-lo crescer e o mundo conhecer E então, vê-lo partir A vida é assim, tem começo, meio e fim E nós temos que aproveitar Sorrir, correr, brincar e não se importar com o amanhã E nem o que virá O tempo passa rápido E o que ficou no passado não dá mais Para voltar Nós temos que seguir E sempre confiar Pois um dia Ele voltará Estou ciente disso Por isso estou tranquilo Sei que aqui Não é o meu lugar Sei que Deus está comigo Por isso não temo o perigo Ele vai vir me buscar Sim, Ele vai vir me buscar Ele vem nos buscar Temos que nos preparar Ele vem nos buscar E não vai demorar Ele vem nos buscar Temos que nos preparar Ele vem nos preparar Ele vem nos preparar Ele vem nos preparar E não vai demorar É se tornar o seguidor de alguém Só assistir os vídeos daquela pessoa Só isso É mais profundo do que só olhar o vídeo, não é? Você segue Jesus? O tempo passa rápido sim Mas nossa história não termina aqui A vida não é fácil, eu sei Mas o que é seu é seu e de mais ninguém Se você crer e ser fiel Nós vamos juntos morar no céu Ele vem nos buscar Temos que nos preparar Ele vem nos buscar E não vai demorar Ele vem nos buscar Temos que nos preparar Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar E não vai demorar Ele vem nos buscar E não vai demorar Amém.